No extremo oriente, um jogo de vida e morte supera a roleta russa nos submundos do crime e dos nightclubs. Susan Carper, instrutora de artes marciais, resolve procurar a irmã, desaparecida misteriosamente, e começa sua caçada no Arena, verdadeiro antro de marginais e jogadores. Suzane se vê frente a frente com um assassino sanguinário e tem que lutar pela vitória e por sua vida. Ela ofereceu-lhe o paraíso e depois o mandou para o inferno. Punhos de Ferro